Já foi peão, capataz e boiadeiro Transporteigado por este Brasil inteiro Oi, me resta um berrante por lembrança Um par de espora e a goiaca sem dinheiro Sinto saudade dos meus velhos companheiros Das matas virgem, das campinas verdejante Onde eu passei muitas vezes em prazerato Com a boiada tocando o meu berrante Tenho em meu quarto um retrato colorido Uma lembrança quando eu era boiadeiro Vejo em meu rosto minha face descorada Mas sou contente porque sou um violeiro Sou brasileiro, moro em Pato de Minas Dos meus amigos sou bastante estimado Sou conhecido como o rei dos catireiros Gosto de viola e sou mineiro apaixonado Adeus minha boiada, adeus berrante que toquei Adeus meus companheiros, adeus terra amada Adeus mulher que tanto amei Porém agora pra aumentar a minha dor Nasceu um galho de espinha em minha vida Apaixonei loucamente por um alguém Mas este alguém é uma mulher comprometida Apaixonei loucamente por um alguém Mas este alguém é uma mulher comprometida E aí E aí E aí E aí